Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack, galera, bem-vindos a Total War Troy aqui no canal do Wacka Mais, que é um prazer ter vocês comigo, isso aqui tá sendo gravado ao vivo, por isso você tá vendo toda essa tela aqui, toda essa coisa linda aqui, tá galera, na plataforma roxa que não se deve se nomear, o link tá aqui na descrição, faço lives sextas e sábados a partir das 19h, galera, vem pra cá, que aqui rola muita coisa, sorteio de jogos e outras coisas desse tipo, então vem pra cá, assista as lives que vai ser foda. Muito obrigado pra todo mundo que tá acompanhando, vamos começar nossa jogatina aqui no último episódio, nós ganhamos a primeira grande guerra de Alos aqui, conseguimos segurar Alos, né, e agora os caras me atacaram de novo, porque eu fiz um movimento terrível de tirar os exércitos daqui, não deveria ter feito isso, agora que eu fiz, né, a merda tá feita, a gente vai tentar segurar, se segurar vai ser ótimo, porque depois no próximo turno vem um Aquiles aqui, que vai estourar esses caras, agora se não segurar, galera, aí a gente tá ferrado, tá. Vamos que vai dar bom, é isso, eles tão bem fortes, dão mais dano que arqueiros leves, beleza, vamos travar essa batalha aqui, vamos ver o que que vai dar, então. Let's go. Tomara que meu FPS não caia tanto agora. Ok. Primeira coisa é, deixa eu enxergar isso aqui, né, tem ataques dos dois lados, um, dois, três, quatro, cinco regimentos ali, um, dois, três, quatro, cinco regimentos de cá. Como é que tá isso aqui? Cara, eu não estou entendendo o meu terreno. A única entrada é aqui? Não, tem entrada aqui também, né. Tem entrada aqui. Realmente não tô entendendo, o que que eu tenho que defender aqui? O que que esses caras têm uma visão tão ampla, assim, do lugar? Tá dando saudade de um Europinha? Eventualmente a gente vai jogar um Europinha. Eu não, eu não tô entendendo... Deixa eu trazer todo mundo pra... Ah, ok, 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 agora eu entendi. É porque isso aqui, isso aqui tava mostrando, não é possível. Eu tava tentando mostrar o que que exatamente eu tinha que defender aqui, agora eu vi. Esses caras podem entrar por aqui, eles podem entrar por aqui, e eles podem entrar por aqui? Talvez possa entrar por aqui, não tenho certeza. Mas pelas costas aqui, com certeza podem, tá? Ah, isso é um problema, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Os caras... Pra defender aqui, hein, tá? Vou enumerar esses caras aqui. Vou colocar o rei, o líder aqui, no meio, tá? Esse cara aqui vai ser um belo bloqueio aqui. Ele é o... Na verdade, vocês são contra o dois. Aqui é contra o um. Agora... Esse cara... Vou deixar eles aqui, talvez. Esses lanceiros... Isso aqui me incomoda um pouco, tá? Isso aqui me incomoda um pouco. Eu vou trocar isso aqui. Esses lanceiros vão ficar aqui. E esses caras vão dar uma segurada aqui. Depois eu posso usar eles pra outras coisas depois, mas... Eu vou deixar eles bloqueando esse lugar aqui. Acho que isso tá ok. Beleza. Aqui tem você pra dar ajuda. Tem um cara ali mais forte. Mas eu vou deixar esse exército aqui perto desse. Então isso tá ok. Tá meio que dividido aqui. Esses azar ganheiros... Agora, essa é a questão. Aqui que eu tenho que usar esses caras bem, tá, galera? Esses azar ganheiros... O que que eu vou fazer? Adoraria colocar eles aqui em cima. Como esses caras dá a volta? Pior que tem. Visão deles não é tão longa. Ali demora demais pra você dar a volta. Eu vou colocar vocês aqui mesmo. Por que aqui, galera? Porque se eles vierem pra cá... Esse cara pode ir pra cá. Se alguém avançar aqui... Eu vou tentar segurar com esses caras... E esse cara aqui eu vou flanquear, tá? Esse é o segredo aqui. Esse é o segredo. Deixa eu ver se é esse. Agora, esses dois caras aqui são meus grandes segredos, né? Vocês vão ficar aqui. Olha a visão desses caras. É muito alto. Aqui eu tenho... Esse exército aqui é mais forte. Então, pode ser os azar ganheiros aqui tranquilo. Tem esse cara aqui segurando de flanco. Galera, vai dar errado. Sabe aquela sensação... Vai dar merda? É a sensação que eu tô. De verdade. Pronto. Combate pronto. Estou esperando a força. Estou esperando a força. Só vamos lá, galera. O negócio tá feio. Deixa eu ajudar de atrás. Só caso eles deem a volta baseado. É, mas... O que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção no que tá rolando aqui. E dependendo da movimentação deles... Igual, esses caras eles vão ruxar aqui mesmo. Eles já demonstraram bem isso. Esses caras, aparentemente, vão ruxar aqui mesmo, né? Então, eu já vou... Primeiramente, adiantar esses caras... E adiantar vocês aqui. Talvez esses caras aqui precisem de ajuda, né? Então, eu já vou trazer vocês pra cá. Aqui tem muito exército. Esse é o problema também. Olha só. Oh, caramba. Agora eu precisei desses caras aqui. Beleza. Isso aqui eu não prestei atenção. Acabei não prestando atenção. Caramba. Caramba. Eu perdi completamente o timing aqui. Ok. Esse cara aqui tá muito ferrado. Deixa eu olhar esse flanco aqui. Tá. Esse lado aqui eu acho que tá sossegado. Não saiu do jeito que eu gostaria, mas saiu. Aquele lado ali eu acho que eu segurei. Agora o meu problema é aqui. Taca aqui, por favor. Deixa eu olhar como é que tá isso aqui. Esses caras aqui não vão aguentar. Esses caras aqui não vão ser só... É, aqui eu tenho problemas. É, tão mesmo. Tá. E aqui, como é que tá? Os caras estão até agora O famoso corre gritando Ai, corre gritando Caramba, eu vou perder o lugar Perdido, ah, fala sério Por que eu estou peito isso aqui What the fuck, o que você está fazendo aqui O que as caras estão fazendo aqui no meio Isso aqui não é nada bom Isso aqui não é nada bom Ataca lá atrás Você Vou atacar ali, eu acho E você Vem aqui pra cima Ataca ali E ataca aqui Os caras estão correndo, sério Não O Victory Point é meu Ataca ali Os caras não correm, caramba Esse cara aqui correu já Esses caras aqui não vão aguentar segurar isso aqui O herói já era Não deu, né, galera Simplesmente não deu Esses caras aqui não correm, aparentemente Esses caras aqui correram Aqueles caras ali correram Vocês podem vir Jogar aqui no meio, por favor Cara, por que que vocês não correm? Fala sério Por que que esses caras aqui estavam correndo também Resolveram voltar? Que porra é essa? Esses aqui correram É Tô vendo Ah, meu herói já era O herói já era Aqueles caras ali tão voltando Esses caras não conseguem avançar Porque eles tão com medo É, galera Não deu, né Joga 10 stuns com Aquiles no hard Melhor não Queria que a guerra contra a Troia fosse um pouco mais late game Cara, pelo amor de Deus Corre pra cá Qual o problema? O cara tão... O cara tão... Uh O momento dos caras O cara aqui já tá... Ah não Outro correu Ok O cara ali vai vencer aquilo ali Facilmente Tipo, muito fácil Talvez Talvez Existe uma esperança Tá Ah, você começa a atacar aqui Tá Se possível Esse cara aqui deveria correr também Pra cá Isso aqui segura Você pode atacar aqui E daí você ataca lá no fundo Ok Não, não perca a fortaleza Será que eu não tenho exército nenhum lá perto Cara, a quantidade de pedra que tá chovendo nesse cara O cara nem sente Vamos lá Olha isso O cara tá aqui, ó De boa Hã? Com quem? O que você está falando? Chovendo pedra no cara O cara tá de boa ali Chegadão Hello there Seja bem-vindo, meu querido R. Benato Tamo junto Vai lutar lá Vai lutar lá Pedra infinita Esses caras aqui finalmente correram Você venha pra cá Pra atacar aqui Será que é a esperança, galera? É o momento mais sublime do herói Ok Tamo junto É isso Cara, esse herói aqui tá Tancando infinito De verdade O cara é um monstro tanque Taca lá, meu querido Os caras aqui já evoluíram O meu herói tá ali, ó Firmando Deixa esses caras fugir, não Porque senão esses caras aqui Começam a fugir Da merda Tá, segura esse cara aqui Vai Batalha épica, galera Chute na cara Batalha corre gritando Não Não Eu não tinha visto Droga, droga, droga Vale uma revancha ou não? O que vocês acham? Nossa, eu mandei muito mal, galera Vale uma revancha ou não? O que vocês acham? Vale uma revancha, não vale? Eu acho que vale Eu acho que vale Exatamente Ancestral Ancestral mitológico do Stilingue Matador de tanques Exatamente Vocês entenderam agora O poder do Stilingue? A galera não entende